Ellen para fazer o seu keynote aí muito obrigado pessoal vou tirar o fone aqui vou descobrir como é que compartilha a tela nesse negócio gente, vocês não sabem a coisa mais louca desses eventos não é nem, ah pô, vai dar, vai apresentar um negócio para um monte de gente, é descobrir como é que funciona os programas, porque né cada evento usa um programa diferente é uma coisa mais doida do que a outra então tá eu acho que está tudo certo e ok então tá o que a gente vai falar sobre nesse nessa minha pequena contribuição para o nosso evento a gente vai falar que o Benete cresceu e agora então vamos ver o que isso vai dar bem-vindos ao KCD Brasil 2022 galera que acompanhou o drama não vamos contar para ninguém, né rolou um monte de coisa no ano passado então vamos tentar se divertir deixa eu ligar meu timer aqui para eu não passar do horário então aviso para o que é isso quem me conhece por Ellen resolvi começar a usar outro nome então atualizem seus Holodex quem não sabe o que é Holodex espero que seus joelhos e suas costas estejam muito bem e continue assim por muito tempo quem sabe o que é Holodex paciência eu tinha escrito que é a minha primeira Keynote nesse slide daí eu lembrei que não é a minha primeira Keynote porque eu já apresentei uma Keynote em 2000 e faz muito tempo mas enfim eu fiquei o tempo inteiro preparando essa palestra pensando será que é o meu primeiro Keynote? então bom deixa eu abrir o chat de vocês aqui para ver o que vocês estão falando tá então vou vai ser uma historinha bem longa essa Keynote aqui então a primeira parte é o que? o que a gente vai falar? eu vou começar aqui eu quero começar falando sobre o que é difícil no nosso trabalho e nosso trabalho aqui eu estou dizendo os nerds a galera da computação o que é difícil no nosso trabalho vamos falar um pouco sobre isso então o que é difícil? o algoritmo é difícil? é difícil no começo quando você não e eu estou partindo do ponto de vista de developer de desenvolvedor então o pessoal que é DevOps SRE etc tem que ajustar um pouquinho eu estou partindo do princípio que eu estou falando com developers porque esse que é o meu o meu background não sei falando eu esqueço as palavras em português enfim algoritmo é difícil? não assim no começo quando a gente tem que aprender tem que dar uma estudada e tal mas depois você pega e é tranquilo e o que é difícil então? assembly é difícil? o problema de assembly é que quando você olha para assembly não faz o menor sentido é uma coisa que se você não ler o manual de instrução se você olhar para assembly não faz sentido mas depois que você pega a mãe é uma linguagem normal igual a qualquer outra então até tem muito assembly que é mais fácil que muita linguagem tipo assim typescript não entra na minha cabeça detesto typescript e você vai ver assembly 6502 é molezinha tem meia dúzia de instruções então compilador é uma coisa difícil é aí que mora o bicho papão eu vou falar um pouquinho sobre compiladores depois mas compilador o problema de compilador é que compilador faz muita coisa mas se a gente for olhar cada coisa que um compilador faz é umas coisinhas normais assim você dá uma estudada você aprende você vê tem que se esforçar um pouquinho porque é muita coisa mas não tem nada que é muito difícil então o que é difícil 3D 3D deve ser difícil vou escrever uma engine em 3D vai dar um trabalhão ou magia negra isso aqui não é tranquilo é de boa matemática dá um pouco de trabalho se você não sabe matemática tem que estudar matemática mas o código em si é moleza então arquitetura deve ser difícil porque ok talvez programar esse monte de coisinha pequena seja fácil mas imaginar um sistema inteiro deve ser a coisa mais difícil do mundo e eu pensava isso também e aí várias coisas aconteceram eu acabei virando head of product da empresa e resolvi refazer a parte interna inteira do produto lá e tive que criar um monte de API nova e ver como é que as partes do sistema iam interagir e tal então arquitetura é difícil? não você só tem que pensar você tem que saber tudo que todas as coisas que o programa tem que fazer que a ferramenta tem que fazer e aí você vai ver se eu fizer assim vai estragar aqui se eu fizer assado vai estragar lá se eu fizer não sei o que tá, tá, tá então mais uma hora o quebra-cabeça se encaixa e é resolvido então não é difícil, né? então Kubernetes é difícil? Kubernetes era complicado lá pra 2017 era complicado porque era uma zona não tinha como aprender não tinha curso vídeo, livro todas essas coisas que tem hoje meio que se aprende na raça se ralando mas assim uma vez que se aprendeu as coisas não eram difíceis o problema é que era uma bagunça mas enfim o que eu quero dizer com isso pessoal que é iniciante tudo bem tem muita coisa pra aprender tudo parece muito grande muito complicado pessoal que já tem aí mais de 10 anos de experiência nessa área não, né? é tudo tranquilo é tudo sempre a mesma coisa tudo coisa que a gente já viu então eu tenho aqui a citação do Alan Kay quem não conhece o Alan Kay um dia você vai saber quem é quem conhece, conhece a maioria das ideias vem de ideias interiores então a gente já viu tudo em questão de termos técnicos a gente já viu tudo quando apareceu o Kubernetes não tinha nada de novo no Kubernetes todos os elementos do quais o Kubernetes é composto já estavam lá antes foi só um rearranjo das mesmas ideias então não tem nada de novo pra quem tá aqui faz tempo pra quem tá nesse ramo faz tempo não tem nada de novo e de um certo ponto de vista todos os problemas já foram resolvidos porque todas as soluções pra problemas novos já estão lá a gente só vai ter que arranjar essa solução de uma maneira diferente a gente não tem que inventar nada já passou nesse ramo onde a gente tá a época em que tem que criar coisas novas revolucionárias do zero tem algumas coisas às vezes que são um pouco revolucionárias mas mesmo assim são passos são todos passos e quem tá no ramo sempre consegue acompanhar então o que eu quero dizer com isso inovação em 2022 tanto falando de tecnologia em geral quando falando especificamente de Kubernetes cloud native da área que a gente tá aqui a inovação não vai ser técnica a inovação vai ser humana porque em termos técnicos as coisas andam devagar não são muito revolucionárias as coisas em termos técnicos não mais não como foi sei lá 40 anos atrás mas a inovação humana tem muito espaço pra acontecer e o que eu quero dizer pra vocês é que em 2022 inovação coisas novas nesse espaço onde a gente onde a gente tá a inovação vai ser do ponto de vista humano então deixa eu explicar um pouco do que eu quero dizer com isso existe um problema na nossa indústria do meu ponto de vista é só um problema não é um problema técnico então momento de contar historinhas quem é que lembra do iPod quem que tem deve ter um monte de piazada aí que nem lembra de quando apareceu o iPod era tudo pequenininho tudo criança mas então quando apareceu o iPod foi a coisa mais revolucionária da face da terra porque naquela época só tinha lá os MP3 e tal e daí veio o iPod que era o meu Deus mas a gente olha para o iPod e eles não inventaram nada assim devem ter registrado medidas de patente de umas coisinhas lá mas não precisavam toda a tecnologia do iPod já existia o conceito já existia a tecnologia já existia estava tudo lá então qual foi a grande sacada do iPod o que que eles fizeram que foi tão revolucionário eles entregaram para as pessoas que as pessoas queriam do jeito que as pessoas queriam do jeito certo sem enrolação sem chumela sem burocracia por quê? porque naquela época existiam vários produtos similares ao iPod existiam os MP3 e tal mas esses pré-iPod que apareceram primeiro eles inovaram tecnicamente primeiro eles escreveram código primeiro eles fizeram um monte de coisa primeiro e eles pensaram nas pessoas por último e eles morreram na praia e o que que o iPod fez que foi diferente eles pensaram nas pessoas primeiro e na inovação técnica depois e a inovação técnica do iPod não foi a grande coisa óbvio eles devem ter registrado um monte de patente lá e feito algumas coisas que ninguém tinha feito antes mas não foi a grande sacada deles não foi a questão técnica já existiam todas as soluções antes a sacada deles foi botar as coisas num ponto de vista humano primeiro tá mas e aí o que que eu tô querendo falar com isso né e aí que quem só olhar pra parte técnica em 2022 vai ficar pra trás e deixa eu contar mais uma historinha uma história bem diferente pra gente ter uma outra perspectiva deixa eu aumentar a minha janela aqui porque eu vou precisar ler um pouquinho então vamos voltar vamos falar sobre o filme Cidade dos Homens né quem lembra do Acerola tem uma cena que ele tá na escola e ele quer explicar um conteúdo pros colegas então tem um mapa da Europa no quadro negro e o Acerola começa a contar explicar a história da época da Revolução Francesa nas palavras dele e o Acerola diz esse aqui é o Morro Francês onde tem um maluco chamado Napoleão que mandava ele era o dono e ele mudou o jeito dele de mandar esse aqui é o Morro Vizinho e ele queria que o Morro Vizinho fosse da mesma maneira que o Morro dele antes disso a parada era dos ingleses que vendiam os bagulhos pra todas as regiões mas o Napoleão foi vencendo pouquinho a pouquinho e impediu os morros de comprar o bagulho da Inglaterra e os ingleses ficaram boladão e deram couro nesse filho da puta na batalha de extrafogar então né desculpa o palavrão mas eu queria ter a citação como eu não queria alterar as palavras do Acerola nesse filme então por que que eu tô mostrando isso aqui? eu acho o jeito que o Acerola falou isso aqui nessa cena desse filme é revolucionário por quê? porque a aula de história é uma coisa que tradicionalmente é uma coisa chata pra caramba que pouca gente gosta então o que que o Acerola fez? ele explicou pros colegas dele na linguagem dos colegas dele nos termos que os colegas conheciam ele pensou ele não tava querendo mostrar que sabe ele não tava querendo dizer que é o sabechão não tava querendo cumprir burocracia não ele tava querendo comunicar a informação pros colegas da melhor maneira possível que os colegas vão entender e ele conseguiu fazer isso e essa é uma coisa importante que a gente vai falar um pouco mais sobre então quem só olhar pra parte técnica em 2022 vai ficar pra trás e o nosso exemplo pra 2022 qual que tem que ser a nossa atitude nesse início que a gente tá o nosso exemplo tem que ser o Acerola então vamos falar sobre umas coisas um pouquinho mais umas coisas um pouquinho mais tangíveis em 2017 quando eu comecei a mexer com Kubernetes tinha muito eu ouvia muito uma discussão nas conferências nos eventos a galera botando papo e tal a galera queria saber o pessoal que as pessoas que eram líderes nos seus contextos queriam saber quanto que cada developer que cada desenvolvedor tem que saber sobre Kubernetes porque apareceu os Kubernetes tava todo mundo tentando aprender era difícil e eles estavam pensando pô se todo mundo for escrever código que vai rodar em Kubernetes todo mundo tem que saber Kubernetes então a gente vai ter que vai ter que ter livros vai ter que ter curso vai ter que ter vídeo vai ter que ter um monte de sei lá tudo quanto a coisa pra todo mundo poder aprender Kubernetes mas aí a questão será que todo desenvolvedor tem que ser expert em Kubernetes ou só saber um pouquinho quanto é que cada desenvolvedor tem que saber de Kubernetes e eu comecei a trabalhar com ferramentas pra desenvolvedores ou seja trabalhar exatamente nesse problema logo depois em 2018 e eu trabalhei nesse ramo especificamente pensando em como ajudar desenvolvedores que estão escrevendo código que vai rodar em Kubernetes esse foi o meu trabalho de 2018 até dezembro agora quando eu saí da minha posição anterior e eu vou dar resposta pra vocês trabalhando junto com várias empresas gigantes que usam que criam produtos ferramentas que vocês usam todo dia que tem milhares e milhares de pessoas a conclusão que a gente chegou com todas essas parcerias criando ferramentas fazendo pesquisa falando com developers a conclusão que a gente chegou quanto que cada developer tem que saber de Kubernetes nada toda empresa tem que ter alguém que entende de Kubernetes toda empresa tem que ter uma equipe dependendo do tamanho da empresa que entende de Kubernetes tem que ter alguém que vai configurar o esquema todo agora o desenvolvedor individual tem que saber de Kubernetes não e não tem que saber nada nada mesmo não tem que nem que ver que Kubernetes existe Kubernetes tem que desaparecer e o que eu quero dizer com isso eu não quero dizer que ah não esquece Kubernetes isso aí passou já jogou fora o que eu quero dizer é que assim a pessoa que é responsável pelo Kubernetes tem que ser responsável pelo Kubernetes todas as outras pessoas tem que ter o mínimo de incomodação possível o mínimo o mínimo qualquer coisa que você botar na frente de uma pessoa que é um obstáculo que não é o objetivo dela é uma incomodação e a gente tem que tirar incomodações deixa eu dar um exemplo um exemplo trágico a questão do Kubernetes pessoal que sabe onde eu trabalho antes pode olhar o produto que eu ajudei a criar esse problema que está resolvido é uma coisa que essa solução ainda tem que ser tem que se espalhar pela comunidade a resolução desse problema mas é um problema que eu considero resolvido porque a gente já criou soluções que funcionam para o que cada developer tem que saber de Kubernetes mas vamos falar sobre outro problema na última década digamos talvez mais mas vamos focar na última década questão de segurança porque o sistema para ser seguro tem que fazer tudo isso aqui e essa tem sido a atitude do nicho de segurança faz anos e anos então eu não sei se mudou alguma coisa nos últimos meses que eu não acompanhei mais mas até até onde eu acompanhei sempre foi assim o Kubernetes vem seguro por padrão vem com todas as configurações de segurança feitas por padrão não por padrão ele vem bem assim bem queijo suíço e aí alguém tem que ir lá e tem que aprender a configurar coisas de segurança tem que fazer tem que copiar e colar do colega porque é difícil aprender sozinho e daí fazer o sistema ficar seguro e as pessoas fazem isso? não, elas não fazem porque é uma dor de cabeça mais que ninguém quer ter e por que o sistema não vem com a configuração de segurança pronta por padrão sei lá mas a questão é colocou dor de cabeça na frente das pessoas e as pessoas não querem ah não mas tem que fazer não, não vai fazer você colocou dor de cabeça na frente das pessoas e a pessoa não quer saber a pessoa vai ignorar e daí qual é a consequência? 2021 o ano do ransomware então o que que eu tô onde é que eu tô querendo chegar com essa história inteira aqui? a gente tem que dar pra a gente tem que pensar nas pessoas a gente tem que pensar no contexto das pessoas no que que elas querem no que que é prioridade pra cada pessoa o que que elas estão dispostas a fazer o que que elas não estão tudo isso aí e a gente tem que fazer perdi o fio da merda mas a gente tem que pensar nas pessoas então deixa eu dar mais uns exemplos bobos aqui né matemática em 2000 e sei lá esses dias aí eu eu queria aprender pô como é que funciona esse negócio de machine learning que tá todo mundo falando né como é que eu faço pra escrever mas eu quero escrever na unha eu não quero usar biblioteca eu quero ver na raça como é que funciona o machine learning e aí comecei a olhar o material e era aquele monte de equação matemática eu né não fiz faculdade nada não sei como é que funciona essas coisas e mas pô eu sabia que o negócio não era tão complicado assim mas por que que tinha tanta tanto jargão acadêmico entre a pessoa que quer aprender e o contexto e o conceito lá no final e levei o ano inteiro pra aprender o negócio mas tá aprendi aí criei uma série de palestras e comecei a explicar né não precisa saber todo esse monte de equação é uma coisa mais simples a gente vai mostrar o código aqui na palestra mesmo e demorei um pouquinho pra dar um jeito de explicar esse negócio mas na acho que na quinta palestra que eu dei sobre esse tópico aí eu senti que todo mundo que tava lá que assistiu aquela apresentação todo mundo pegou todo mundo sacou todo mundo saiu de lá pensando não agora eu entendo como é que funciona o machine learning ok ninguém era expert mas o conteúdo dentro da minha cabeça então outro exemplo compiladores então vou mostrar um tijolão aqui esse aqui é o livro é o livro de compiladores esse é aquele que tinha um dragão na capa no ano 90 o dragon book então é compilers principles techniques and tools e esse livro aqui é acadêmico pra caramba se você quer aprender sobre compiladores com esse livro aqui você vai sofrer bastante porque ele é um livro chato pra caramba ele é muito acadêmico e ele não te ajuda você quer aprender a escrever um compilador é esse livro aqui qual a diferença dos dois esse aqui o autor quer o foco do autor é que você aprenda o foco do autor é eu vou criar um conteúdo legal eu vou criar um conteúdo que vou criar um conteúdo que as pessoas vão curtir estudar e esse livro que você começa a ler você não para mais porque é gostoso é um livro que é bom o dragon book você tem que se forçar a continuar lendo esse aqui você tem que se forçar para parar e qual a diferença um é um livro acadêmico um é um livro que ah não porque o cara é o bonzão porque o cara tem que cumprir o currículo porque ah porque é referência está toda aquela coisa acadêmica o outro livro é a questão de não, não quero saber de nada eu quero focar na pessoa que está lendo esse livro e nas necessidades da pessoa que está lendo esse livro e fazer com que com que essa leitura seja gostosa produtiva então diferenças de abordagem questão de ensino também por exemplo a gente vê pessoas como o Jefferson da Linux Tips que está tendo tanto sucesso e eu nunca assisti um curso dele eu não sei o quão bom ou não o conteúdo é de um ponto de vista técnico mas eu sei que ele fala com as pessoas de pessoa para pessoa é esse aqui é esse aqui é o foco de eu quero falar para a pessoa entender é o acerola explicando para os colegas e isso funciona porque o foco é no ser humano que está ali ouvindo e não em ah, porque olha aqui eu tenho PhD não sei o que tá, tá, tá não então o que vocês têm que ter em mente no trabalho William Dias perguntou qual é o nome do livro esse aqui é Crafting Interpreters o autor é Robert Nistrom e me pergunta no Twitter depois se você não captou que daí eu mando o link então qual a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui se você está trabalhando em uma interface e essa interface pode ser uma interface gráfica pode ser uma interface da linha de comando pode ser uma API que também é um tipo de interface se você está escrevendo documentação se você tem um cargo mais alto e está direcionando o desenvolvimento de certos produtos se você é dono dona da empresa e está decidindo o que fazer tudo qualquer coisa que você fizer qualquer coisa por mais que você ache que o seu trabalho é 100% técnico eu garanto que não é sempre o foco é o ser humano que vai estar ali utilizando aquilo que você está criando e ou seja todos os problemas são problemas humanos esse é o slide para imprimir e com a parede todos os problemas são problemas humanos todos 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 tá e agora parte 4 eu vou dar uma resmungada agora eu vou xingar a mãe de todo mundo vou deixar todo mundo brabo aqui vou falar um monte de coisa que ninguém vai concordar seguinte minha carreira pessoal como já falei eu comecei a programar lá quando era criança mas eu tinha outros interesses não quis trabalhar com programação na juventude resolvi mudar para programação depois lá mais perto dos 30 e antes trabalhei com outras coisas mas sempre estive programando a vida inteira e lendo esse tipo de coisa porque é coisa que eu gosto é coisa que eu faço no meu tempo livre porque eu acho legal então quando eu resolvi mudar para quando eu resolvi não agora eu quero que a minha carreira seja desenvolvimento de software meu primeiro estágio eu já sabia programar já sabia tudo de escrever código então meu primeiro estágio já foi com Codebase do Kubernetes meu segundo trabalho foi com Big Data de Java e tal e esses dois trabalhos que foi um estágio curtinho e um trabalho que eu fiquei bem pouco tempo nesses dois trabalhos eu estava escrevendo código o dia inteiro essa é a minha função depois eu resolvi que não era isso que eu tinha que fazer por quê? porque eu não gosto de programar não, eu gosto de programar eu programo no meu tempo livre quando não tem mais nada para fazer porque é a coisa que eu acho legal a questão foi eu achei que eu tinha que mudar por questão de impacto porque a gente está numa a gente está num nicho a gente está num contexto em que todo mundo que já tem uns anos de experiência sabe programar todo mundo consegue desenvolver essa ferramenta ou aquela todo mundo consegue criar um né um aplicativo que faça isso ou aquilo mas uma coisa que falta muito no nosso ramo é a pessoa que tem o tato para os fatores humanos para as questões mais humanas a pessoa que tem a percepção que tem a intuição isso é uma habilidade que a gente nesse ramo especificamente a gente ignora muito e um fenômeno que aparece é o fenômeno daquela pessoa que né aquele marmanjo tá 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 que vê a pessoa que vê as pessoas mais comunicativas e vem com aquela atitude assim ah esses palestrinhos aí como é que é dev de palco e não sei o que e tá 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 porque o dev tem que codar e a pessoa fica ainda usando o código como se fosse a coisa mais importante então eu vou dar a minha opinião não é verdade absoluta é a minha opinião a minha opinião como pessoa que programa desde que eu me entendo por gente que estou escrevendo código a minha opinião é que código tanto faz código qualquer um escreve isso não quer dizer que a pessoa que é desenvolvedora que o trabalho dela não vale nada óbvio que não é um trabalho que tem que ser feito tem que ser feito bem mas o código ele é um meio pra chegar a um objetivo o código não é um objetivo e e o código não é um mistério o código não é não é mágica o código é um meio de chegar na mágica e daí a galera vem com esse papo de ah porque o código correto e o design pattern e o clean code não sei o que e o que me vem na cabeça é imagina o carteiro chegar na sua casa dizendo que não porque esse envelope aqui é bom né quando vai te entregar a carta imagina o cara endeusando a profissão do jeito que do jeito que a galera desenvolvedora faz né porque o cara chega com né sei lá imagina o cara chegar com uma caixa sei lá da Amazon pra te entregar não porque essa caixa aqui é bolha fita aqui não sei o que tipo pô ficar endeusando o detalhe meu então quando eu vejo esse tipo de atitude pra mim isso é ó é isso aqui pra mim isso é a pessoa que tem um lado das habilidades necessárias e não tem o outro e quer justificar não ter o outro a pessoa diz não só tem que ter coisa técnica esquece da parte humana então minha opinião eu nunca vi código que eu não conseguisse entender por complexidade é claro se a pessoa escrever um monte de espaguete o problema é da pessoa que não sabe escrever né mas eu nunca vi código que ah não esse código é tão complexo que somente um desenvolvedor super herói ninja rockstar vai conseguir entender não isso não existe né código é simples computador é tudo igual você aprende por uma vez você sabe fazer tudo basicamente algumas coisas dão mais trabalho pra ter que pesquisar normal né tudo que vale a pena ser feito dá trabalho mas não existe código mágico e eu nunca vi código revolucionário eu nunca vi uma empresa que pega pelo menos pega nos últimos 15 anos aí talvez sei lá 40 anos atrás fosse diferente porque a indústria era muito jovem mas pega nos últimos 15 anos eu nunca vi uma empresa que ah não essa empresa aqui teve sucesso esse produto aqui teve sucesso porque o código era baita porque a pessoa seguiu a convenção fez o clean code né botou os design pattern lá que aprendeu na faculdade e não né então o código por si só não interessa o código por si só não vale nada novamente minha opinião código é uma ferramenta pra lidar com os fatores humanos o código é o que faz com que você vê uma necessidade humana e o código vai satisfazer essa necessidade o código é um meio ele não é o fim então o código é uma ferramenta pra fazer a gente feliz só a questão é se você não sabe o que faz gente feliz o código não serve pra nada então vamos lá parte 5 parte final a descrição dessa oh meu Deus eu tô o slide que tá na tela não é o slide que tá na tela será que eu tô botando slide atrasado a palestra inteira Deus do céu espero que não tá enfim vou torcer pra tá certo porque tá um slide aqui outro slide ali enfim tá vamos lá essa a descrição dessa palestra né se você leu antes de entrar aqui dizia um monte de coisa né dizia como fazer a ferramenta e a comunidade não sei o que qual é a resposta pra todos os problemas do universo a resposta pra todos os problemas do universo é empatia empatia é uma palavra problemática porque tem gente que vê a palavra empatia pensando mas é óbvio porque né a gente tem que pensar nas pessoas e tal e aí tem outra metade da galera que pensa ah mano que empatia isso é coisa de hippie maconheiro eu quero né ver resultado eu quero que as coisas funcionem e tal e né empatia é coisa de deve de palco de palestrinha de essas coisas aí eu não quero saber dessas coisas então eu vou criar uma conexão aqui né normalmente a galera que é mais do coração sofre pra falar com a galera que é mais racional então eu vou ajudar a fazer essa ponte né pra galera que se diz técnica que se diz focada em resultado que não gosta de mimimi tá 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 empatia em 2022 na nossa indústria cloud native kubernetes etc tendo em vista o progresso técnico que ocorreu no começo dessa jornada de cloud native toda a escalada técnica que teve no começo onde foi deixado de lado os fatores humanos tendo em vista o platô onde essas coisas chegaram porque as coisas só podem ganhar complexidade até um certo ponto e depois tem que parar pros fatores humanos poderem alcançar então nesse momento a gente tá naquela na parte da onda onde a complexidade técnica chegou e os fatores humanos tem que acompanhar então o iPod de 2022 vai ser feito com empatia não vai ser feito com coisa técnica então em 2022 você aprende empatia ou seu negócio afunda talvez não afunde mas não vai crescer é uma questão de negócio se você quer ser o capitalista safado mais capitalista safado de todos em 2022 nesse contexto empatia você tem que pensar nas pessoas você tem que pensar nos seres humanos e não é questão de coração não é questão de ser bonzinho é questão de negócio é questão de sobrevivência em 2022 não tem saída em 2022 a realidade é essa é empatia então era isso que eu queria dizer pra vocês e obrigada e agora vai aparecer gente aqui a gente vai bater papo desliga pra casa como é que funciona será que alguém me mandou mensagem no slack que eu não vi o que o pessoal tá falando no slack será que a gente quer fazer perguntas não sei bom será que eu então começo a contar piada até o pessoal retomar aqui o que que tá rolando gente povo da organização aparece alguém aí e aí galera como é que vocês estão que hora é no Brasil agora nove e meia vocês tomaram café da manhã gente vocês estão se alimentando bem vocês vão pra academia hoje tem que fazer um exercício também ó tá aí o Ricardo Ricardo você tá você tá muted sensacional parabéns achei fantástico fantástico o pessoal tá aí não vou me banir dos eventos não porque eu tenho a sensação que eu xinguei a mãe de todo mundo aqui ah mas não tem problema você sabe que você pode você pode tudo eu acho que a gente pode você vai querer fazer uma sessão de perguntas e respostas eu vi que a Emily falou que o Magno já tá chegando aí geralmente você não tem no keynote mas você quer é por ti por ti cara por mim tanto faz se tiver pergunta a gente responde se tiver tempo a gente a gente ocupa o tempo que tiver se eu já quiser começar a próxima também eu não sei eu não sei estamos aí pra qualquer estamos aí pra qualquer negócio ó chegou o Magno aí Magno tá aí então demorou brigadão acho que na falta de um minuto obrigado pessoal se eu xinguei muito aí vocês podem me xingar no Twitter não tem problema e até depois tchau então tudo de bom aí Magno na sequência agora vou deixar aqui também bom